Sabe, uma das paradas de toque de violões que eu sempre quis fazer, era essa aqui. Uma música romântica que falasse do coração, que falasse de cada ser humano, ser humano, ser humano, e que se ama eternamente. Tudo aconteceu numa madrugada fria, eles se olharam para o outro e disseram olá, ele disse oi, tudo bem, ela, ai, tudo bem, meu amor. Os olhos se encontraram e parecia dar um choque entre os dois e eles se abraçaram sem querer, se beijaram. Ele disse desculpa, ela disse que nada, ele disse qual é seu nome, ela disse. E eles se encontraram todas as madrugada naquela festa. Amor de eterno amor, eles eram eternos. Amor de eterno amor, eles eram eternos. Vamos comprar um pratinho A felicidade É pra tua A tua Teu filho Puta que pariu Wesley leite de rapariga Apareceu agora